Quem tá aqui comigo é a nossa estrela da nossa entrevista, oi. Gente, essa é a Cookie, não é coisa mais fofa? Ela vai ficar aqui. Eu vou contar sobre o mundo cão. Eu quero, não, eu vou, não. Vocês não estão entendendo, ela veio e veio com tudo. Antes de começarmos, vamos rodar nossa vinhetinha que é linda. Beleza das celebridades, olha lá. E hoje com a gente, a lindíssima, estonteante mesmo, parou o estúdio, parou o corredor, foi parando. Chegou lá na garagem, já foi parando. Tô falando de Carol Bittencourt, bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Não, prazer é nosso. Falando de beleza ainda? Falando de beleza? Olha isso, meninos muito exclusivos, agora você veio com suas filhas. Eu vi com as minhas filhas, uma das minhas filhas já tá rodeando aí o estúdio, tá conhecendo os meninos aqui, a ponta das câmeras, que ela gosta assim de socializar. É, ela é super, olha lá, gente, eu falei, deixa solta, que a gente ama cachorro, então é a Canjica, que já tá ali brincando, e agora essa daqui, que é a Kuki, eu vou colocar ela pra passear. Vai lá, lindona, pode passear, fazer o que você quiser, viu? Bem-vindas. Mas a Kuki fica com a mãe, vem cá, então fica com a mamãe. Ela já, eu acho o máximo isso, é tão bacana quando o convidado, assim, se sente em casa e fala, não, posso levar a cachanha? Pode, deve trazer. Pior que eu nem perguntei, né? Não. Eu fiz aquelas convidadas que assim, se achou tão em casa que já trouxe, sem perguntar. Eu achei fantástico, eu acho que tem que ser assim mesmo. Quando me avisaram que ela tava aqui com os cachorros, eu falei, gente, que massa, imagina se todos os nossos convidados trouxessem esse seu bichinho, eu acho isso é muito legal, porque você apresenta parte da sua vida aqui, né? Você curte muito o cachorro. Porque as pessoas às vezes te conhecem, às vezes a conhecem pela mídia, pelas redes sociais, que hoje em dia, né, você tem um contato grande com o público, mas não conhece a sua vida no íntimo mesmo, que é a vida real, né, que eu brinco. E você ama cachorro? Eu amo e de paixão. E só tem as duas? Eu tinha um gato antes, que meu gato morreu de velho já, mas assim, eu sou apaixonada por bicho. Quando eu era pequena, eu já tive até um bode em casa. Um bode? É, um bode em apartamento, não era a casa, viu? Como assim? Era um apartamento, porque o meu pai é meio doido. E aí, assim, a minha mãe queria morrer, né? Porque cada vez ele trazia um bicho pra gente. E ele era um bode. Eu já tive coelho, eu já tive pato. Aí o dia que ele trouxe o bode, a minha mãe falou assim, não, você tá tipo... Não é possível. Tirando com a minha cara. Como é que cuida do bode? Porque qual o próximo bicho que você vai trazer aqui pra dentro do apartamento? Não era a casa, tá? Não era a casa. Pra dentro do apartamento. Então foi ótimo, o bode achava que ele era um cachorro. Você cresceu com os animais mais... É, mais diferentes. E nos estados aí em casa, gente. Que legal. E minha filha já teve também um mini zoológico em casa também. Sério? Sua filha também curte? Vamos mostrar? Ama, ama. Essa lindona, gente. Ah, essa foto também tá muito linda. Eu acredito, é quando pequenininha. É mãe de uma menina que já tem 14 anos, dá pra acreditar. É a Isabelle. A gente tem, eu acho, uma fotinho da sua filha. E ela também curte animais como você. Ela ama bicho. Ela ama bicho. Quando ela era pequenininha, a gente chegou a ter... Na mesma época... Na mesma época a gente chegou... Na época a gente tinha o gato, que eu falava que era o residente do fixo. Aí a gente tava com pintinho em casa. Aí tinha hamster e coelho. Tudo isso em casa. Menina, como é que vocês não... Olha que foto mais linda. Olha que foto mais linda. Coelho, essa aí. Como é que você não conta disso? E aí ela até falava assim, só que ela era menor. E aí assim, sabe que criança gosta muito de apertar os bichos? É. E eu ficava de olho, porque senão ela ia matar os bichos. Porque tinha pintinho. É, viu? Bele, para de apertar o pintinho. Bele, não faz assim com o gato. Bele, não sei o que. Aí um dia ela saiu, não tô na escada. Ela tinha feito uns 5 anos. Falei assim, ai, eu queria tanto morar sozinha, porque assim, ninguém ia falar nada de eu apertar meus bichos. Mentira, ela falou isso pra você. Uns 5 anos. Uns 5 anos. Uns 5 anos. Olha só, ela é muito linda. Super parecida com você. E a Carol me contou que ela, assim, tá numa fase tímida, que ela não gosta muito. Ela tá na fase adolescente. É, aborrecente. Não é fácil. Olha lá. Ela tem esse cabelão maravilhoso tipo o seu. Tem, tem. Tem um cabelão bem comprido, até a cintura. Que linda. E ela tá nessa fase aborrecente, que ela não quer mais fazer as coisas junto. Acho que muitas mães devem sofrer com isso, com os filhos nessa idade que ela tá com 14 anos. Ela não quer mais aparecer em foto. Quando eu posto foto com ela no Instagram, ela faz o apagar, porque ela, ai, que mico. Meus amigos vão ver, me ver no seu Instagram. Ela acha um mico. Sério? Tô pedindo carinho pra você. Mico com uma mãe dessa, Bele. A Cuki pedindo carinho. Dá bem no meu colo. Pode, pode. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de eu perguntar, eu posso pedir pra você levantar? Posso pedir pra ela levantar, né? Levanta, Carol. Meninos, antes de eu fazer a pergunta, gente, ela é incrivelmente linda mesmo. Pessoalmente, ela é ainda mais bonita. E ela tá com esse corpão. E é claro que é a minha pergunta. Obrigada, viu, Carol? A gente tem que mostrar. É muito linda. E mulher, a gente tem um público feminino grande, masculino também. Mas eu acho que mulher gosta de ver mulher bonita. E quando a gente tem alguém que a gente pode se espelhar, pode se inspirar pra fazer, pra ter ganhos positivos, eu acho muito legal. E você é o retrato, realmente, de uma mulher que se cuida muito, que tá muito linda e que tem um corpo incrível. Você sempre teve um corpo bacana ou você conquistou esse corpo? Você é disciplinada? Você malha? Como é que é? Então, eu sempre trabalhei como modelo, né? Desde os 16 anos. Então, assim, o cuidado com o corpo é essencial na profissão. Então, assim, eu sempre tive um cuidado de me manter magra, de fazer direto. Só que eu não entendia direito como era cuidar de verdade, cuidar com saúde, que também acho que é muito importante, né? Você não fazer, assim, não fazer, colocar beleza em primeiro plano, esquecendo da saúde. Acho que sempre a saúde tem que estar em primeiro plano. Então, assim, eu não sabia direito. Eu era daquelas, assim, que às vezes eu comia um monte de porcaria, aí ficava uma semana praticamente só comendo salada. Saladinha. Saladinha. E, assim, isso é muito ruim para o corpo, né? Isso não é saudável. Acho que, assim, antigamente, não sei se antigamente ou eu mesmo tinha essa ideia de fazer dieta era ficar sem comer. E fazer dieta não é ficar sem comer. Fazer dieta é escolher alimentos mais saudáveis, é ter uma reeducação alimentar, né? Você se alimentar corretamente. Tá. Porque essa história de você ficar sem comer, além de ser muito ruim para a saúde, além disso, você, tipo, é muito difícil se emagrecer. A gente acha que emagrece, mas emagrece nada. Não emagrece, porque aí o corpo fala assim, nossa, essa louca não vai mais comer, ela só vai tomar água e alface. Eu vou guardar o que tem. Eu vou guardar tudo que tem e o corpo acaba amazenando. Então, assim, prejudica, além de prejudicar na saúde, prejudica mesmo. Você realmente perder peso, eu digo, perder gordura. Sim. E realmente ter uma vida saudável no humor e em tudo, né? Tudo é, porque ficar sem comer também dá muito mau humor. Muito mau humor. Só que hoje você tá seca, você tá definida. Era o que você queria? Eu queria. Eu queria. Eu gostava, mas você não sentia. O que eu sentia, assim, eu vou até falar para as mulheres, assim, de casa, porque eu não sou mais menina, já tô com 34 anos, assim. Não, eu tô dizendo assim, porque às vezes você fala assim, com 20 anos, o seu organismo é diferente. Então, também, assim, era aquela coisa assim, ah, tá, tá bom, eu não preciso malhar tanto, eu não preciso fazer tanta dieta. Aí, uma semaninha de fazer dieta, você já perde. Aí, quando o metabolismo, você vai mudando as idades, assim, quando você tá com 30, depois 40, o metabolismo é diferente. Muda, né? Então, assim, é importante também perceber isso também, né? De como o seu corpo vai mudando e como vai reagindo às diferentes idades, tal. E aí, quando eu percebi, quando eu fiz 30, eu falei assim, gente, mas as coisas não estão mais iguais como eu tava com 20. Não é, sim. Então, eu tô comendo a saladinha e não tá a mesma coisa. Não tá resolvendo. Eu tô fazendo isso e também não tá resolvendo. Então, assim, aí eu fui procurar, realmente, um nutricionista, uma pessoa que realmente não entendesse do assunto, que eu era... Quando eu vi, eu falei assim, eu digo só, olha quanto... Fazia tudo errado. Jura, olha que... Fazia tudo errado. Olha que interessante. E a gente lê, às vezes, muita coisa, revista, internet, lógico que esses meios têm muita informação importante, muita informação confiável, mas também tem muita coisa que é lixo, tá, gente? Tem mesmo, tem mesmo. Muita coisa que é lixo. Então, você fazia errado. Engraçado, né? Fazia muito errado. Porque quem te conhece e acompanha a sua carreira, você sempre foi linda, sempre foi magra, então, difícil acreditar que ela pudesse fazer alguma coisa errada, mas quando você descobriu que é o certo, você ganhou... Tudo errado. Tudo que você queria. Sim, aí, quando eu comecei a fazer realmente com a nutricionista, a gente tem coisa de oito meses, eu perdi sete quilos de gordura. Olha isso. Então, assim, das pessoas perguntam... Como dá pra perder sete quilos de gordura sendo já assim magra? De gordura, de gordura mesmo, assim. E aí, eu substituí esses sete quilos de gordura por sete quilos de massa magra. Você foi ganhando músculo assim? Isso, porque foi substituir, na verdade, alimentação é tudo. É óbvio que treino é muito importante, mas eu acho que setenta por cento do resultado é alimentação e não o treino. Olha aí, antes e depois, é isso aí? Isso, isso. Ai, gente, mas ela já era impecável, vai, vamos combinar. Não, mas ali eu já tava fazendo dieta, na primeira. Até na primeira já tava. Fazia uns três meses que eu tava fazendo, comecei. Aí, depois, dali, já fazia um ano. Que é o corpo que você mantém definida com o músculo. É, eu gosto de ficar definidinha, assim, com o músculo. Eu também gosto, eu acho bonito o corpo seco definido. Mas como é que você mantém esse corpo? Você malha todo dia? Eu malho de cinco, mais ou menos, cinco vezes por semana. Não tem escapatória, né? Tem, tem, é importante o descanso, né? Porque tem gente que fala assim, ai, não, eu malho todo dia. Mas o corpo também precisa do descanso. Até pra você, como eu falei pra você, até pra você emagrecer, até pra você construir músculo, o corpo precisa. Ai, descanso. Ela aqui é colinha, que belezinha. Elas dormem com você? Elas dormem comigo. Na verdade, ela fica um pouco na cama, mas ela vai pra cama dela. Ela é assim, mas independente. Agora a canjica, ela quer dormir assim, ó. Grudada com você. E olha esse vídeo, que máximo! É o seu treino? Você faz com personal? É, faço, faço. Faço essa calça ágil, que é uma fofa. Mentira, você... É verdade, a Cal me contou. Olha a sua personal, gente. A Cal, vem aqui direto. Ela é demais. A Cal, eu queria... É a Cal aí no vídeo? É a Cal no vídeo. Lindona, um beijo pra você. Além de ela ser uma profissional maravilhosa, o astral da Cal, né? Ela é maravilhosa. Ela já veio aqui dar aulas e ela movimenta uma galera, né? Em espaços... É que você fala, como assim? Tanta gente vai, tal hora, sete da noite, o pessoal tá lá no Ibira. No Ibira. Ela tem um astral incrível. Parabéns. Olha, eu falo, coincidências não existem, gente. Os nossos convidados realmente têm energia. Olha, meninos, a canjica tá entrando... Ah, não, tá aqui, ó. Tô de olho na canjica aqui no estúdio. E, mas me conta uma coisa, você treina, você tem lá, vai, cinco vezes por semana. O que você faz? Você faz funcional? Você corre, você pedala? Então, eu faço musculação quatro vezes por semana, que daí eu divido o meu treino de duas vezes perna e duas vezes membros superiores e abdômen. Tá. E aí, num dos dias eu faço Muay Thai. Ai, que legal. E durante esses dias de semana também tem dias que eu faço aeróbico pela manhã, que eu acho que é uma coisa que, assim, eu aprendi. Eu odiava fazer aeróbico. Jurava. Já tinha tentado fazer corrida, tinha tentado fazer um monte de coisa. Mas aí, assim, quando eu não tava conseguindo perder a gordura, porque eu queria perder gordura, eu não queria perder peso na balança. O meu negócio era o percentual de gordura, que tem essas duas diferenças, viu, meninas? Porque às vezes vocês falam assim, ah, não, eu quero emagrecer. Mas aí, se você perde só quilos, assim, né, se você não sabe quanto você perdeu de gordura, às vezes você fica flácido. Aí, a mulher fala, poxa, eu tava até melhor antes, porque daí fica com, né, pele caída, tudo, não sei o que. Então, é importante fazer a musculação junto dos exercícios da aeróbica. E aí, pra perder gordura mesmo, eu faço em jejum, que eu vou pra... Ah, você faz aquilo do... É, daquele HIIT. Do HIIT. Treinar em jejum, você faz isso. Faço, faço, porque eu acho que isso dá uma secada agora pro Réveillon, que eu queria estar na praia, eu queria falar assim, porque na praia não tem Photoshop, né? É, não tem mesmo. Não tem mesmo. Na praia não tem Photoshop, eu queria estar trincada pra praia. E conseguiu, conseguiu. Consegui, consegui, trincada, eu tava trincada, eu fui pra Trancoso, eu falei assim, eu queria estar trincada em Trancoso. E aí, eu fiz uma preparação mais, assim, além pro Réveillon. Então, aí eu vou, faço na esteira, ou no transporte, ou na bicicleta, porque eu não gosto muito, na verdade, da esteira. Ou na escada, a minha escada... A escada, pra mim, é a preferida. Tudo, sim. Eu acho que é pra mulheres, assim. É a preferida. E é de graça, né? E mexe no bumbum, mexe perna, então a escada, né, tá favorecendo a mulherada. E aí você faz, tipo, meia hora, aquela intensa? Aí eu faço meia hora, assim, tipo, um minuto naquele meu gás máximo, e aí um minuto devagar. Aí outro minuto muito rápido, aí outro minuto devagar. Isso em jejum? Devagar. Isso em jejum, eu faço até completar 30 minutos. Que legal! E tudo com acompanhamento, né, gente? Vamos lembrar que, como você colocou, tem um acompanhamento. A gente falou, fez uma pauta a respeito disso. Isso é uma coisa muito legal. Só que muitas pessoas podem não ter aí aquela sensação boa de treinar sem se alimentar. Sim, o que eu faço, na verdade, é... Porque, assim, eu me senti a tonta. Então, eu tomo uma dose só de whey. Esse jejum é assim, eu fico à noite, né, eu acordo, né. Não é que eu falo assim, gente, eu tô fazendo jejum durante o dia. Não é isso, tá, gente? Eu acordei, né, porque não como nada enquanto eu tô dormindo, até que eu saiba. Até onde eu tô sabendo, eu não tô comendo à noite. Você não tá fugindo. Não, não vou na geladeira, vamos que eu saiba. Toma o whey. Aí eu tomo só o whey e aí eu desço e faço o escada, alguma coisa, então não sei o que. Daí eu já subo e já tomo um belo café da manhã. E aí começa o dia. E aí começa o dia. Então, já que você citou nessa parte café da manhã, o que você não come de jeito nenhum? Tem alguma coisa? Ai, tem várias coisas que eu não como de jeito nenhum. Tem? Congerante é uma coisa que tá fora do meu cardápio, assim, sempre. E aí, assim, aí durante a semana, eu digo assim, eu tenho um dia na semana que eu dou uma extrapolada. Eu como aquelas coisas gostosas. É, que mesmo é isso. Eu sou filha de Deus também, tá? Tá certa, tá certa. Então, assim, durante a semana não entra no meu cardápio fritura, não entra doce. Não, né? Não entra doce. E frutinha? Fruta entra. Eu, na verdade, no meu cardápio, eu tenho dois dias por semana que é sem nada de caro. Então, nem fruta eu posso comer. Mas nos outros dias entra fruta. O que não entra também é farinha branca. Nada de farinha branca. Eu tomo tudo farinha integral e sem glúten, sem lactose. Você também tirou glúten e lactose. Você descobriu alguma intolerância ou você preferiu fazer o teste e deu certo? Essa é a questão. Porque tem muita gente que defende a dieta sem glúten e sem lactose. E tem muita gente que é contra, fala que, ai, não resolve nada. Eu acho que, na verdade, você precisa sentir o seu organismo. Porque, de repente, eu vou falar pra você, Carol, vai falar assim, ah, não, pra mim não fez nada. Aí, pra mim, pra Carol aqui, fez uma diferença danada a história da lactose e do glúten. Você acha no inchaço? Isso, principalmente da barriga, da região da barriga. Que loucura, né? É. Mas aí, nesse dia que você pode dar uma escapadinha, você consome o glúten e a lactose? Consumo, porque, às vezes, sei lá, eu quero comer um hambúrguer. Aí eu vou falar assim, ai, nesse pão de hambúrguer tem lactose, tem glúten. Tem glúten. Não, não se engana. Ou uma massa, um risoto. Ou uma massa, ou alguma coisa assim, uma batata frita. A gente adora. Você adora batata frita? Olha, ela tá contando o segredinho. Mas só nesse dia. É, adoro bolo, por exemplo, tipo, chocolate, tudo fechado. Mas aí, nesse dia que pode, você também não come tudo também, né? Não, não. Eu escolho uma coisa. Eu escolho uma coisa. Aí, cada semana, eu uma escolha. Sei lá, uma semana, eu falo, ah, eu quero pizza. Porque eu gosto de pizza de catupiry. De catupiry? De catupiry. Então, aquela semana é pizza. Ela também gosta daquela da gorda. É, eu gosto da gorda. Porque você vai pra sair, né? Você não vai falar assim, ah, então eu vou sair, eu vou comer uma mageléia diet, né? Uma pizza de abobrinha. Não, uma pizza de, sei lá, de carpaccio, né? Entendi. Não, não, né? Então, assim, aí uma semana eu escolho a pizza, aí a outra semana eu escolho o hambúrguer. Aí o hambúrguer é feito com batata frita, tá? Entendi. O combo. Aí a outra semana eu escolho um bolo, que eu tô com muita vontade, brigadeiro. Dá pra montar, dá pra matar a vontade, dá pra ser feliz e ter esse corpo, gente? Dá, só que tem que ter disciplina. Vamos ver, perguntinha do público. As meninas estão enlouquecidas, olha lá. Quem escreveu pra gente, já, que um beijo pra você. Quais os cuidados que a Carol Bittencourt tem com os cabelos? Tá muito lindo. E qual a cor? Você é loira natural. Eu sou loira natural. Então, vou contar pra vocês o meu segredo. Conta tudo. É o seguinte, meu cabelo, deixa eu tentar mostrar aqui, qual que é o tom dele. É aqui embaixo. Aí, ó, esse é. É mais aqui embaixo, esse tom dele, que ele é natural, é desse tom. Tá. O que eu faço, eu faço o seguinte, quando eu vou pra praia, eu adoro praia. Então, eu faço assim, eu molho meu cabelo no mar, aí depois eu passo um produto que chama Sun-in. Ah, que lá que você é. É. É antigão. É super antigo. Acho que não tem nas farmácias do Brasil, mas se você entrar nesses sites de compra de produto importado, tem e é super barato. Seu cabeleireiro deixa usar? Ah, eles não deixam, mas... Dá uma detonada esse, né? Eu não deixo, mas eles não falam que eles, porque eles preferem que vá lá no salão, mas eu acho que é o que funciona muito pra minha cor. E não estraga seu cabelo. Não, porque daí eu não faço outros tipos de química. Eu passo o Sun-in, aí, por exemplo, como o meu cabelo já tá bem claro, eu já não passo mais nas pontas. Eu tô passando só na raiz. Aí eu passo e fico no sol. Aí depois, só que assim, o Sun-in, ele deixa um tom um pouco mais amarelado. Aí depois eu uso produtos que são matizantes. Tá, sozinha? Sozinha, que daí eu passo o shampoo e passo o condicionador uma vez por semana e aí mantém esse tom que é assim, mais platinado que eu gosto. Então você não faz química em si. Que o meu também, aí as pessoas não acreditam que dá pra ter um cabelo natural, mesmo quando ele tem mecha. E quando toma sol, gente, o cabelo clareia. Clareia, muito. Muito. Clareia, e eu acho assim, o mais difícil é cuidar do cabelo loiro. Você faz máscara, tipo, hidrata. Eu faço, eu faço máscara, eu faço em casa, assim, uma vez por semana, eu faço uma máscara, deixo ali no banho, tal, não sei o quê. Ou se não, eu vou de 15 em 15 dias no salão, que daí eu faço uma hidratação. Tá, daquela profunda, né? Daquela profunda. E tá sempre comprido, longo, aquele cabelo lindo, longo. Você corta como? Você tem aquela que tem pânico da tesoura? Não, 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 eu sou assim, eu também não tenho assim, tipo, você fala assim, Ah, eu corto de 3 em 3 meses, eu não sei exatamente quando eu corto. Eu vejo quando, assim, sabe quando você fala assim, nossa, as minhas pontinhas estão feias. Aí eu vou lá e corto, mas também eu não deixo ele cortar muito. É, só um pouquinho. O que que é seu cabeleireiro? Eu falo que eram os 3 dedos, quem corta é meu cabelo. Eu vou em vários, sabe, porque eu tenho muitos amigos cabeleireiros. Eu gosto de prestigiar todos, mas quem tá cortando meu cabelo ultimamente é o Samuel, do Loft. Que legal. Então aí eu falo, Samuel, 3 dedinhos, e o Samuel é fiel. 3 dedinhos são 3 dedinhos, 2 dedinhos são 2 dedinhos, porque tem cabeleireiro que você fala 3 dedinhos. É 3 dedinhos assim, né? E aí você chega com outro cabelo. É, você chega assim. Mas você curte, é uma marca sua o cabelo comprido, né? Eu gosto muito do cabelo comprido. Eu tô ensaiando pra deixar ele mais curto, mas ainda não tive essa coragem. Sabe como eu tava comprida e agora no final do ano que eu cortei? Tá fácil de cuidar, tá gostoso, sabe? Eu me libertei. E também pra mudar a cara, também é legal, né? Você fazer um corte diferente. Não, mas você é muito linda. Eu tô ensaiando ainda pra cortar o cabelo. Fua, você tá brincando que só tem quantos minutos? Eu tenho muita coisa pra perguntar pra ela, gente, dessa rotina maravilhosa, né menina? A gente tem que fazer programa 1, 2, 3, 4. 3, ó, a gente falou dos cabelos incríveis, a gente falou do cor. Eu vou continuar falando do cor, porque eu sei que a mulherada curte. Então, você já contou com o que você malha, o que não entra no seu cardápio, o que você come durante a semana. Você bebe socialmente um vinhozinho, um champanhe, uma caipirinha? É, a minha Nutri liberou 4 doses de bebida na semana. Tá. Que pra mim é super ok, porque assim, eu sou uma pessoa, meus namorados sempre brincam, falam que eu sou econômica. Porque assim, eu tomo uma caipirinha e eu tô bêbada. Então, assim, essas 4 doses por semana é muita coisa pra mim, porque eu sou fraca pra bebida. Então, eu divido bem e tá tudo certo. Mas você custa numa festa, pega, de repente, o champanhe, o que eu sei que tá legal. Sim, 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 sim. Que são minhas 4 doses que pra mim é sobras, assim. Essa parte da econômica é ótima. É, eles falam que eu sou econômica. Principalmente agora com o aumento, né, essa parte do tempo. Eu também adoro meu vinhozinho, gente, que é aumento, né? Pelo amor. Agora, não precisa contar quem nem nada, que eu sei que não é a nossa intenção que você expõe essa parte, mas o coração tá batendo forte, tá tranquilo. Eu tô namorando já faz um ano e meio. Tá super ok, assim. Tá legal. Nem ter saído a foto minha com ele. É, essa parte não te incomoda. Não, não me incomoda. Eu acho que é duro quando você tá conhecendo alguém, aí é mais difícil, assim. Lógico, ele não gosta de ser exposto, assim, falar muito da vida dele. Ele nem aparece muito no meu Insta, no Snapchat. Ele é que nem minha filha, eu brinco que os dois não querem aparecer muito. Mas, assim, ele não tem problema de relação, assim. Depois que a gente já tá junto, eu acho que é mais fácil. Quando você tá conhecendo a pessoa, eu acho que é complicado, né? Você falar, escor, assim, né? Você acaba expondo pra muita gente, pra mídia, assim, é mais complicado. Mas depois que já tá junto, ok. Já tá junto há um tempo, então, gente, você tá namorando. E agora, pra você saber dessa foto linda aí de carnaval, como é que vai ser o carnaval esse ano? Não me fale, eu tô com uma saudade de desfilar. Tô com uma saudade, eu não sei ainda pra onde eu vou. Eu não vou desfilar esse ano, eu não sei ainda. Eu tô na dúvida se eu vou pro Nordeste ou se eu vou esquiar. Jura? É. Talvez você nem vá pro Super Carnaval, então? Então, assim... Menina, com esse corpo, você não vai pra ver. Ai, eu tô morrendo de saudade. Não me fale. Quando eu vejo suas fotos de carnaval, porque, na verdade, quando você vai participar dos desfiles, mesmo você tem que se... Tem que estar presente, né? Muito antes, pelo menos desde agosto, assim, você tem que estar visitando a escola, né? Pelo menos uma vez por semana, fazer os ensaios. E aí, assim, como eu não vi nada... Entendi. Em cima da hora é complicado. Mas você gosta, você curte. Eu amo, eu amo, assim, de passar aquela coisa de você quando você entra na... Ah, conseguimos uma foto dele. Do namorado. Tá aí, ó. A cara dele, tipo assim, não me aguenta. Eu falei assim, essa foto eu coloquei na legenda, eu falei assim, a cara dele, tipo, Ai, nossa, segurar ela, é difícil. É difícil, ela tinha que colocar pelo menos uma foto nossa. Tá aí, então, pra curiosidade do público, tá aí o namoradão. Mas, então, não vamos acompanhá-la na avenida. Infelizmente. Mas, na parte profissional, o que você quer contar? A gente tem um minuto e meio. Ai, meu Deus, como passa rápido esse programa. Então, é... Ai, deixa eu ver pra onde eu começo. Você? Bom... Esse ano, eu tô dedicada, eu faço, tô dedicada às minhas linhas licenciadas, que eu tenho, né, linhas de cabelo, né, de shampoo e de condicionador. Porque essas meninas sempre me perguntavam dicas, eu falavam assim, eu quero dividir essas dicas. Então, eu tenho as minhas, a minha linha, né, assinada por mim de cabelos. Eu tenho também de esmalte, só que eu não vou nem mostrar minhas unhas, porque eu não fiz minhas unhas, desde que eu voltei de viagem. Não, você tem esmalte também, que máximo. Eu tenho esmalte, então eu tô focada nessa parte mais empresarial e também do fitness também, que eu tenho a linha de roupa, de ginástica. Tudo, Carol, obtem cura, eu amei, eu quero conhecer meninas. E esse ano, o meu sonho, vamos ver se eu consigo fazer até o final do ano, porque é uma coisa que dá um pouco de trabalho. Ter a parte de alimentos, que eu acho maravilhoso, assim, né? Que tem tudo a ver. Porque, eu acho que assim, às vezes as mulheres me mandam mensagem, falando, poxa, eu não tenho tempo de chegar em casa e cozinhar, de fazer uma coisa e tal, não sei o que, às vezes não tenho nem tempo de ir no mercado. Então, para ali, tudo prontinho, tudo saudável, orgânico, é maravilhoso. Olha, ela tá falando pra gente que tchau, ela tá me dando tchau. Gente, olha, Musa, ela volta, siga no Insta, arroba KBITEM, então é C-A-B-I de BITEM com BITEM, termina em T-T-E-N, K-BITEM. Lá eu mostro um monte de dicas em meu dia a dia, se vocês quiserem acompanhar. Obrigada, lindona, eu amei. Você volta muito, ó. Eu amei. Beijo, gente, bom final de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.